E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Trazer mais vídeo pra vocês aqui no canal Vou tá hoje mostrando um videozinho interessante pra vocês Eu vou tá trocando o painel de instrumento do meu logo pelo do Sander RS E vou tá mostrando como é que vai ser feita a substituição, certo? E vou tá mostrando muita coisa que a pessoa pergunta se tem como colocar o painel do logo expression no Authentic O painel do logo expression tem computador de bordo Esse aqui, meu expression Ele tem esse modelo de painel E tem esse outro modelo de painel Aí eu vou tá mostrando pra vocês Se é possível colocar É possível colocar esse painel sim No Sander Authentic Desde que ele seja 4 cilindros Porque esse painel tá configurado pra 4 cilindros, certo? Porque a configuração de 3 cilindros é diferente A configuração de módulo Se eu pegar um Sander Authentic Pegar esse painel do jeito que tá esse painel aqui Eu chegar lá no Sander Authentic E ligar ele lá Automaticamente ele vai funcionar tudo e vai atualizar a quilometragem Ele vai atualizar a quilometragem como assim? Ele vai puxar a quilometragem do ABS Automaticamente ele faz a leitura e já se atualiza Esse aqui é o painel do Sander RS Marca até 220 O do Logan marca até 200 Esse painel aqui eu ganhei Esse painel é zero Tá vendo a caixinha original O painel nunca foi usado O painel é zero Um colega mandou de presente pra mim O painel é zero Vou tá colocando esse painel no carro Só que esse daqui é o seguinte Ele não vai se eu pôr no meu carro e não vai funcionar Porque como esse painel é zero Ele não tem nada configurado nele O sistema do computador de bordo Ele tá tudo desativado Tá tudo desligado Aí quando eu plugar esse painel lá Ele vai aparecer uma mensagem aqui Erro PROM Erro PROM é erro de comunicação Aí no caso eu vou ter que entrar com o aparelho E fazer a programação dele Mas eu vou tá mostrando pra vocês Esse aqui é o meu painel Esse aqui é meu painel Liga a chave aqui Kilometragem dele Certo Vou tá usando O O LM327 Com pique 18F25K80 Que esse aqui é dupla placa Dupla face Foi esse Patrocinadora do canal Mandou pra mim Reser Power Chip Mandou pra mim Aí vou tá usando Esse OBD2 Com um programa Chamado D4LL O programa já tá aqui Eu vou ver se eu deixo Esse programa na descrição Do vídeo Ou vou deixar O link De um outro vídeo meu Que eu fiz a programação Do desembaçador No ar condicionado automático Quando eu fiz o Upgrade do ar condicionado automático A chave ligada Vou abrir o D4LL Já tá configurado via bluetooth Conectar aqui Tá se comunicando com a base de dados Vou vir aqui Procurar aqui O pessoal me pergunta Tem como configurar O computador de bode Dos outros carros da Renault? Tem? Vocês viram aqui Tem todos os carros aqui Captor Dá pra ver Mexer em todos os carros Aqui da Renault Eu vou procurar aqui Logan Sandero 2 Que é a segunda geração Desse carro Vou vir aqui Clicar Procurar Tá carregando aqui Vai procurar Todos os módulos do carro Todos os módulos Só que eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês tomem muito cuidado No que vocês for mexer aqui Certo? Já achou aqui Deixou os módulos do carro Tudo aqui Só que eu vou pelo jeito mais fácil Eu vou aqui Vou aqui Crustem Crustem Primeira página Clicar aqui Em cima Aqui Isso aqui é a configuração do painel Certo? Só falei pra vocês Eu vou ter que calibrar Todas essas configurações Tá vendo aqui? Eu vou ter que copiar Todas essas configurações aqui Isso aqui é Boia de combustível Todas essas configurações aqui Tá vendo? Isso aqui é o sistema Do computador de bordo Do tanque de combustível Da ferição da boia Tá vendo? Isso aqui eu vou ter que Tudo copiar pra aquele painel lá Todas essas configurações aqui Todas essas configurações aqui Eu vou ter que copiar lá pro outro Tá vendo? Todas essas configurações Isso aqui ó Tá vendo? Esse aqui Eu vou configurar ele do lado de cá Configurar ele do lado de cá Toda essa configuração vai ser feita aqui Automaticamente quando eu clicar Ela passa pro lado de cá Certo? Todas essas configurações Agora aqui eu vou em Geral Configuration Geral Configuration Isso aqui é do RPM Configuração Gerais Ó Configuração Gerais Essa página aqui É o painel do carro Tudo que mostra no painel do carro Tá vendo? Triple Consumo por litro KM por litro Tá tudo aqui ó Volume por litro Tá vendo? Tá tudo aqui ó A função Tudo que mostra no painel Tá aqui Se ele tiver Se ele tiver a função Ele talvez Vai ficar desativado aqui ó Fica desativado Igual aqui ó KM por litro Tá vendo? Milhas Geralmente ele vem desativado Entendeu? Algumas funções Nesse carro Vem desativado Igual a temperatura no display Ó Olha o display Aqui ó Temperatura externa Aqui ó Temperaturas externa Esse aqui é a temperatura Ele mostra Só no media nave No display Ou no painel No media nave No caso ele mostra aqui E mostra na tela No media nave Tem vídeo no canal Quando eu fiz a ativação Na concessionária Usando o can clip É só clicar aqui E ativar Tem várias funções Só que tome muito cuidado No que mexer aqui Uma coisa Se você mexer aqui Ele dá um erro no painel Suponha Se eu for vir aqui ó Se eu for mexer aqui Milhas por ó Milhas Deixa eu ver aqui Suponha Que eu vou mexer aqui Pra você ver ó Vou colocar em milhas Vou colocar em milhas Vou clicar aqui Pra validar Agora eu vou vir aqui Nesse carinha aqui ó Vou clicar aqui nele Agora ele vai enviar Informação lá Pro painel do carro Eu vou clicar aqui ó Configuração Ó o painel do carro ó Já mudou ó Tá vendo ó Ele tá em milhas Ele mudou Agora eu vou voltar Vou clicar de novo lá Olha lá ó O painel mudou pra milhas Tá vendo lá ó No canto milhas Tá vendo ó Igual o painel tá tudo em milhas Tá vendo ó O painel mudou pra milhas É quilometragem Quilometragem em milhas Tá vendo ó Aqui a configuração Agora eu vou voltar A configuração original dele de volta Vou vir aqui ó Vou pôr em km Validar Enviar a informação Do painel Olha lá O painel piscou Olha lá Já voltou pra km Tá vendo Aqui as funções Do painel Função do painel Todas as funções do painel Tá aqui Todas as funções Certo? Todas as funções do painel Do carro Tá aqui Agora eu vou fechar aqui Vou fechar aqui E vou Mostrar pra vocês Eu vou tirar esse painel Fora aqui E vou colocar o outro painel Agora Vou vir tirar aqui ó Vim puxar aqui Vim puxar aqui Aqui ó Agora eu vou tirar Vou pegar a chavinha aqui Tirar o painel Pera um minuto Aqui ó Soltei os parófilos do painel Agora eu vou tirar o painel Vou soltar o fio dele Aqui atrás Soltei o fio do painel Tirei meu painel Original do carro Certo? Tirei o painel Original do carro Vou pegar esse outro painel Aqui ó Vou plugar ele aqui Pra vocês verem Ó Encaixei lá E vou ligar o plug Aqui atrás Pra vocês verem Opa Ó Caiu o celular Pluguei ó Pluguei ele Pluguei agora Vou ligar o contato Ó Pode ver Já atualizou Já a quilometragem E atualizou A quilometragem Já Só que eu tenho que fazer Um reset nele Porque o marcador De combustível Ficou marcando errado Porque como Eu coloquei o painel Eu não desliguei a bateria Ele tava mandando Informação pro outro Mas pode ver ó Já atualizou A mesma coisa Que tava no outro Isso aí É só dar um reset Com Desligando a bateria Vou tirar aquele fusível Deixa eu tirar o fusível Aqui do lado Pra vocês verem Aqui ó Vou tirar esse fusível Aqui ó Primeiro Segundo fusível Da fileira de baixo Vou tirar o fusível Aguardar um pouco Colocar ele de volta Só pra vocês verem Coloquei o fusível de volta O painel resetou Tá vendo ó Ó os ponteiros mexendo Vou ligar Pode ver ó Já tô olhando Já voltou O combustível Que tava no carro Aí ó Tudo funcionando ó É a mesma coisa Se eu pegar um painel Desse aqui Colocar no autentique Ele vai funcionar Também De jeito Se eu pegar esse painel E colocar no autentique Ele vai funcionar Também Vai funcionar tudo No autentique A mesma coisa Que vocês viram Fazer aqui O computador de volta Tá zerado Porque eu resetei o painel Mas quando o carro andar Ele vai Ele vai tornar Marcar de novo Vai ver Que aqui tá tudo zero Tá vendo Ó o que que acontece Às vezes Vou explicar pra vocês Já aconteceu o caso Desculpe o meu Trocar o painel Ah Ah meu carro atualizou Quilometrais diferente Atualizou Quilometrais diferente Porque às vezes A pessoa pega A do tera quilometrais Desses carros No modo do motor E no painel Aí quando você Põe outro painel No carro Automaticamente O painel Ele não puxa A quilometragem No modo do motor Ele puxa A quilometragem Do ABS Ele se atualiza Pela quilometragem Do ABS Automaticamente Se eu tiver Com suspeita Do carro Tá com a quilometragem Do tera Se eu trocar o painel Automaticamente Vai puxar a quilometragem Original do carro Que é o que vem Do ABS O ABS Que informa Para o painel E informa Para o módulo Do motor Certo Vocês viram aí Que o meu atualizou A quilometragem Do ABS Agora aqui Eu vou pegar Vou voltar Meu painel De volta Para cá Vou ter que gravar Eu não vou conseguir Gravar para vocês Porque eu vou ter que usar Para gravar Copiar todas as configurações Para me copiar Para no outro painel Certo Aí eu vou finalizar Aqui E já vou fazer Essa mudança Aí já vou fazer A configuração Do painel Do RS Aí ó Tudo funcionando Já Tudo funcionando Zera tudo Tudo funcionando Agora é só Configurar Agora é só Andar com o carro Para ele fazer A leitura Daqui a pouco Vou fazer um videozinho Para vocês Para finalizar Esse video Tudo funcionando Tudo funcionando Já o computador De bordo Configurando A hora Estou na dúvida Se eu deixo O fundo Desse painel Preto Ou deixo Põe o fundo Do meu painel O fundo Desse meu painel Aqui ó Está pintado De beijo Aí ó Tudo funcionando Tudo filé Lanterna ligada Esse aqui Quando eu ligo A chave Ele já fica Automaticamente Tudo funcionando Filé Agora eu vou acabar De montar Aqui tudo Acabar de montar Tudo aqui Ficou com todas As configurações Do meu painel Mesmo Eu vou ver Se eu deixo Esse programa Na descrição Do vídeo Para vocês Fechou Deixa eu acabar De montar Aqui Já mostro Finalizado Para vocês Aqui ó Tudo funcionando Bonitinho Eu entrego Canclip Aqui ó Estou fazendo Uma Na varredura De sistema Eu reprogramei Todas As funções Do carro Mistura De iniciação Do motor Inicialização De taxa Para álcool Fiz tudo Está tudo ok Agora eu vou mostrar Aqui para vocês Aqui para vocês Vê Entrando Sistema Do carro Desliguei A sonda Aqui ó Puxei o fio Aqui Desligou Pronto Aqui ó Sistema Do carro Está tudo Em verde Está vendo Quando está Tudo em verde É sinal Que está tudo ok Quando está Em amarelo Tem alguma Observação O rádio Está em observação Porque o alto Fante da porta De cá Está com maior Contato O painel Tudo funcionando Olha lá Contador de borda Tudo ok Tudo funcionando Certinho Tudo ok Claridade Ó Contador de borda Tudo funcionando O painel Tudo ok Gas E aí ó Pessoal fala que não grava o vídeo Andando com ele Pessoal fala que não grava o vídeo andando com ele Está aí ó Olha o rango Olha o rango Apaziada Finalizar esse vídeo Para vocês Da troca do painel Mostrar para vocês A noite Como é que o painel ficou Ó Ligo o contato Ó Apagar a luz Aqui de dentro Quando eu ligo Quando eu ligo a lanterna Ele escurece Ó Não dá para ver direito Como é que ela desfoca Computador de borda Tudo funcionando Ó Tudo ok Ó Tudo funcionando Perfeitinho Tudo ok O painel Tudo funcionando Aí ó Tudo funcionando Tudo ok Certo Apaziada Vou mostrar uma coisa para vocês Que eu mostrei num vídeo mais cedo Que eu gravei da revisão do carro Eu falei um negócio errado no vídeo lá Eu vou mostrar para vocês aqui Eu tinha falado sobre a revisão do carro Eu tinha falado sobre a revisão do carro Vou estar mostrando para vocês aqui ó A revisão do carro aqui Que eu confundi as datas aqui ó Ó Revisão De 10 do carro Eu fiz do dia 13 Do 2 de 2016 Com 10 mil A revisão dos 20 Eu fiz com 19 Do dia 6 do 10 de 2016 Deixa eu virar outra página aqui Para vocês verem Eu tinha errado aqui ó A revisão Dos 30 Eu fiz com 25 Eu tinha falado Meu carro tinha apresentado Problema no câmbio Eu fiz dia 1 Do 6 de 2017 A revisão Dos 40 Eu tinha errado a data Eu tinha falado 2015 Porque aqui ó Eu olhei assim por cima Parecia que aqui era um 5 Mas não era um 5 É um 8 Se ele está pegando para vocês verem ó É um 8 ó Dia 21 do 12 de 2018 Eu fiz a revisão de 40 Eu falei que era 2015 Porque eu olhei assim um 5 Foi de relance eu falei Eu nem me liguei Eu falei 2017 Aí depois eu falei dia 21 do 12 de 2015 Não Mas é 2018 Eu errei no vídeo lá Certo? E a revisão De 50 Eu fiz com 48 Dia 23 do 11 de 2019 Agora o carro está O carro está com 57 Vê 57 Se vocês fazerem as contas aí ó Por data Eu estou fazendo praticamente a revisão Antes da data do carro E outra coisa Mas é por data Não por quilometragem Que a quilometragem do carro Está na média 10 mil por ano Mano Chega no rodar os 10 mil Certo? Finalizar esse vídeo para vocês E aí rapaziada Só corrigindo do vídeo mais cedo Que eu soltei Que eu errei nessas datas aí Fechou? É nóis Tamo junto